Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Começou Nataltec no Cabum, os melhores presentes em smartphones, informática e games. Um novo design de smartphones finalmente fez sua estreia hoje, a tela com furo para câmera. A Samsung lançou o Galaxy A8s, um celular com um display Infinity-O, feito pela empresa coreana. O aparelho possui uma tela de 6 polegadas com proporção 19,5 por 9. Para maximizar o painel, sem ter que recorrer ao famoso entalhe do iPhone X, a Samsung colocou a câmera frontal integrada diretamente ao display. Além disso, o novo Galaxy A8s possui três câmeras traseiras e até 8 GB de memória RAM. E quem também apresentou um celular com furo na tela hoje foi a chinesa Huawei. O Honor View 20 também usa o display Infinity-O para preservar a câmera frontal numa tela sem bordas. Mas o destaque do aparelho vai para a câmera traseira de 48 megapixels, que promete fotos tão boas quantas de uma câmera profissional. O Honor View 20 será lançado na China e na Europa em janeiro. O Galaxy A8s da Samsung não tem previsão de lançamento no Brasil. O Galaxy A8s da Samsung não tem previsão de lançamento no Brasil.